É uma coisa de festa. E esse aí, esse problema que eu fiz, chama Solidão. Ele não aguentava mais ela. Ele vivia com ela. Ele tentou sobreviver, mas não sabe porquê fez isso. Foi no risco de saber, foi no risco de compreender o que todos não querem saber. Sem porquês, sem dagações, sem razões, sem emoções. Ele transou com a solidão. Fez dela sua amiga, fez dela sua vida, seu dogma, sua religião. Essa é a decisão dos inimigos. Felicidade dos amigos. Ele entregou-se. Jogou-se no mar de facas. Andou a purê de navalhas. Afogou-se no próprio sangue. Por favor, não o chame de covarde. Ele fugiu por toda a cidade. Tentando escapar dela. Mas ela, ela pegou de jeito. Mas ela, encurralou sua mente. Sinceramente. Fala assim, Jesus. Valeu, mano! O que é o? Nossa, a câmera é para lá. Eu quero um, é um, pô! Eu vou precisar outra, mas... Ela é um pouco pesada. Joana, com 17, já fazia mais de um mês. Já pagou até proquete. Sexo ainda não fez. Cuidado, Joana! Zinha o papai. Não mora nem o Rio pra mostrar como se faz. Eu não quero nem saber. Se me ama, vai ter que me fuder. Porque pra bancar o papai, só se for na minha cama. Outro dia, Joana tava ali. O namoradinho sorria. Camisinha furou. Pírola não funcionou. Chazinho não funcionou. Joana engravidou. Será? Será? Já sei. Vou contar pra Joana do salão. Quem sabe ela pode me ajudar. Joana, todo mundo já sabe desse teu neném. Joana, pirou. Foi pro banheiro e abortou. Cuidado. Mais uma morre ao Brasil dos olhos inteiros. Me traz um chá de canela que tá chegando a Gabriela. Acabou. Valeu. É muito bom, pô. Apaixonar por outra pessoa e me deixar aqui, tão sozinho. Mesmo sabendo que isso é uma certeza. A única questão é quando. Pois sei que você é um pássaro que aparece somente uma vez. Eu sei que você nunca me disse para me apaixonar. Mas não posso voltar atrás. Mas, nadei numa piscina vazia e me afogo nas minhas ilusões. Amas do teu cabelo. Aquele cabelo vermelho incendeia meus dias solitários. Aqueles olhos castanhos são o meu refúgio do caos que minha mente produz. Pela sua ausência. E você me olha com apenas resíduo de um passado de memórias de angústia. Por nunca encontrar alguém que deseja sua loucura como eu. Deixando dores que asfixiam o alô. Lá no Recife a gente tem algumas lendas urbanas. A perna cabeluda. Viu do olho verde. A loura do nariz de algodão. E mais outras mais. E em Caruaru a gente tem uma lenda urbana chamada A Galega da Cadiza. Série, poesia, oculta. Nas noites mais ocultas, escuras ruas, sua pele reluzia como o sol. Na calada da noite ela parece sol, sozinha fazendo ponto. Lá na esquina da Cadiza. Vestido longo, cabelos louros, olhos azuis, olhos negros. Nos homens bate um forte desejo. Vai para onde? Indago o motorista entusiasmado. Para onde você puder me levar. Diz a loura depois dos olhos piscar. No motorista noturno. Nasce uma esperança de amar. Nada para perder. A noite é um bebê. Diz o motorista ao abrir a porta do seu táxi. As corujas rasgam. Os cachorros latem. A vontade de amar supera o medo. A loura da Cadiza adentra o carro. Vai para o banco traseiro. O motorista liga o motor. Arranca o carro, sai, raconta pneu. Era quase inverno. O motorista conversa com a loura pelo espelho interno. A procura de uma rua escura. Por fim corta a cidade. Chega o local calmo e deserto. Desliga o motor. Seu coração lateja só em pensar em fazer amor. Aqui está bom? Mas a loura não mais estava. Ele olha pelo espelho interno. Ah, meu caro leitor ouvinte. Antes da calmaria veio o inferno. A loura da Cadiza não mais estava. Mas como se as portas estavam travadas? A loura da Cadiza não estava. No banco traseiro havia exatamente nada. 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 A loura da Cadiza era uma assombração. Um fantasma. Enlouqueceram o taxista. Deixando por vez o ramo de taxista. Cuidado, caro leitor ouvinte. Pois lá na Cadiza depois da meia noite você avista. A loura da Cadiza. Cuidado ao dar carona qualquer loura na madrugada. Pois você pode estar transportando um fantasma. Não deseje em sua cama uma lenda urbana. Ponto. Uma darita. São membro e fundador dos movimentos literanarcos, a Sociedade dos Filhos da Pátria e a Liga Espartaquista. Sempre mais, permita-me apresentar o pensamento do pós-filósofo Frederico Espirro e a poesia autoral do poeta Matuto Magnal. E Frederico Espirro um dia desses disse O vinho para beber E o vento a empurrar Xingar os sete reinos E nunca mais, nunca mais voltar Um velho e novo poema Chamado de O Haiti Não é o Haiti Um e dois E que eu dedico Eu dedico ele Ao time dos Pérolas Negras Salve O Haiti Não é o Haiti Não é o Haiti Quando fores rezar Em tua mesquita E pedires ao bom Deus Que diminua Com a tristeza Com a tristeza Da desgraça E ao chegarem E ao chegarem em casa E depois E depois E depois Que fores dormir Dê graças Por não estar Não estar no Haiti Sem piada Sem piada Sem pressa E sem promessa Chore pelos que estão ali E antes de chegar E seis Antes de você Devorar com fervor A tua sede A tua sede Por Coca-Cola Stop O ministro Da poesia Maloqueirista Valmir Jordão Adverte Dois pontos Abre aspas Coca Para os ricos E cola Para os pobres Coca-Cola É isso aí Fecha aspas Voltando ao poema E antes de chegar Mais seis E antes de você Devorar com fervor A tua sede A tua sede Por Coca-Cola Ou Cocaína Pense no Haiti Reze por Haiti Chore por Haiti O Haiti Não é o Haiti Não é o Haiti O Haiti O Haiti Não é o Haiti Não é o Haiti O Haiti Chore por Haiti Reze por Haiti Peçam por Haiti E, e, e Oh pequena Beatriz O Haiti O Haiti Também não é o Haiti CPVPJR O Poeta Maduco Marginal O Haiti é aqui no Brasil Tem bezerro O Haiti O Haiti O Haiti O Haiti O Haiti Estão pintados Dados 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 Rolandos E eu Te amo Oh Vida Obrigado.